Você já deve ter passado pela seguinte situação, está fora de casa e de repente sentir um ronco na barriga, uma dor também nessa região e começar a suar e perceber que está com diarreia. O que fazer uma hora dessa? E é sobre a diarreia que vai ser falado nesse vídeo. O que provoca a diarreia? O que acontece no organismo humano para que a diarreia aconteça? E também vou falar sobre a prisão de ventre. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. A diarreia e a prisão de ventre ocorrem no intestino grosso, que é uma parte do sistema digestório que fica no final do sistema digestório. Depois do intestino grosso só tem o reto e o ânus. O intestino grosso tem mais ou menos um metro e meio de comprimento e 6,5 centímetros de diâmetro. É nele que ocorre a maior parte da absorção de água e sais minerais no processo digestório. É no intestino grosso que ocorre a absorção de água e a formação do bolo fecal. Quanto mais tempo o bolo fecal passa no intestino grosso, mais água é absorvida. E quanto menos tempo se passa no intestino grosso, menos água é absorvida. Conhecendo isso fica mais fácil entender o que é a diarreia e a prisão de ventre. Por que ocorre a diarreia? A diarreia ocorre pelo seguinte, você se alimenta de um alimento que está contaminado por um vírus, por uma bactéria, por um protozoário. Isto causa uma irritação no intestino grosso e ele acaba querendo se livrar rapidamente daquilo que está ali que pode provocar mal. Como o intestino começa a liberar rapidamente o que está ali, ocorre pouca absorção de líquido e a pessoa acaba fazendo cocô líquido. Já na prisão de ventre, ocorre o contrário. Ao invés de o bolo fecal ficar pouco tempo no intestino grosso, ele fica muito tempo. E quanto mais tempo fica no intestino grosso, maior a quantidade de água absorvida pelo corpo e menor a quantidade de água no bolo fecal. E quanto menos quantidade de água, mais seca e dura vai ser esse bolo fecal. O que vai dificultar a evacuação da pessoa. Isso é a prisão de ventre. E quanto se pode considerar que a pessoa está com diarreia ou prisão de ventre? Diarreia é se você evacuar mais de três vezes ao dia e esse cocô for líquido. E prisão de ventre é se você tiver dificuldade para evacuar ou evacuar duas ou menos vezes durante uma semana. Como eu posso evitar a diarreia? Buscando ter higiene pessoal, se alimentando de alimentos que você saiba da proveniência, saiba que são feitos com higiene. E não se alimentando de alimentos vencidos. E como evitar a prisão de ventre? Buscando se alimentar de alimentos de origem vegetal, como grãos, cereais, verduras e frutas. E consumindo também muita água. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de assistir outros vídeos de curiosidades de biologia e ciências deste canal. E se inscreva neste canal e ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos que forem lançados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.